Fala ai gente estamos aqui para mais um vídeo e hoje aqui vim falar sobre o Jurassic World Project Evolution que foi feito pela Universal no parque lá da Flórida provavelmente para preparar terreno para o Jurassic Park 4 e bom o Jurassic World Project Evolution a história seria em que faltou a luz no Jurassic Park e teriam várias dinossauros mutantes feitos por um cientista chamado Dr.Bunton que criou dinossauros híbridos com humanos e entre eles teria o Jilofo Man, o Terrível Dattilo e um híbrido com McChap que eu não sei, vou colocar a foto ai na tela, também de um mutante chamado Grimnator que não seria híbridos de dinossauros, seria híbridos entre peixes e cobras e é bem interessante o visual dele apesar de só ter uma foto na cabeça dele e também foi baseado no monstro dos filmes de germes malditos, esse parque é bem interessante, pena que não tem muita informação sobre isso, tem algumas fotos e um vídeo que eu coloquei no começo para vocês verem, bora falar sobre as criaturas, o Jilofo Man é bem legal metade da cabeça dele ele é metade Lofosauro e metade humano, ele usa uma roupa né, parece um cientista também o Terrível Dattilo só tem uma foto da cabeça dele, que também é mais ou menos de um documento, só tem a cabeça do Pitrinalodon do lado com o Jilmano, e o híbrido de Jilmano que eu soube dizer, soube uma cabeça que parece um de a terra de um rinoceronte, e o Grimnator, só tem a foto da cabeça dele, não sabe como é que é o corpo dele, tem alguns que tem fotos dele, que fãs fizeram, que é ele com formato de dinossauro, outro com formato tipo de um monossauro, que é bem legal, vou até colocar aí né, pode comparar, e também não tem muita coisa que falar sobre isso, não foi revelado muita coisa, as coisas que tem são isso, o Grimnator não sabemos nem como é que ele é direito, mas sabe que ele foi visado no parque, não foi simplesmente descartado, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, não tem muita coisa pra falar, então é isso, então